A V Joya A Alemanha A Alemanha! A Alemanha! Nós somos a do hautório primeira à Tainal que somos os meios todos os mesmos. Somos anos, somos oito. E então também é só para vocês perceberem uma coisa... Nós... vamos fazer 7 anos de nascimento... Estamos prontos! Estamos, já estamos na segunda classe. E há tal maneira que nem sempre fizemos isto. É verdade. Antigamente, antes de eu fazer isto, eu... Eu não fui, mas hoje... Eu... A letra é um curso de magia. Hum? Sou eu. Será um curso de tempo? Magia. Magia foi para tomar a empresa quando fez isso. E eu deixo ela saber como é que ela queria... Coisa desse. Aliás, eu continuo a achar que se ela não... Se ela sabe o iso não, o doce é nas pétalas. De uma hora que eu digo. Uma mentira da cabeça, ela... E se eu soubesse o sai, eu já ia lá eu. Eu fiquei assim, então minha mãe, qual o motivo deixa eu-me sair logo? Acabaram-me para a cabecinha e a minha vida fechou as pernas e eu pfff, meti na parede e eu estava volto, estava assim. Olha, andei a estudar, aqui o que tem busco, Magia. Atenção que has visto lá com os dados. Cuidado. Espera, espera, espera. Para, para, para. Tu vós de enganar as pessoas mais amiguinárias, cuidado de pensar muito. Tu vás de magia aonde? Se 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 tu vás de magia aonde? Não fui isso porque eu depois não aval sei. Mas eu sei fazer magia. Ah, então vá dizer. Ah, estou bem preparado para fazer magia. Olha, vou fazer-se a força da igreja, não vou. Nunca piada. Quero ver. Casa para ser um coelho, uma merda, uma fera. Isso aqui é magia. Estás a desafiar? Faz uma pessoa chorar, alguma coisa. Estás a desafiar? Ah, não é magia. Vá dizer que não se paranha. Olha, só uma palavra para ser coelhos. Quero desafiar. Mostra. Desafia-me. Faz uma magia. Está lá, desafia-me. Faz, calma. Veja, os mágicos têm sido uma magia por onde? Deve ficar mal, filho. Eu? Ah, não, não, não. Olha, só para tu ter sentido, meus amigos e minhas amigas, que isto é não verdade. Uma magia e um verdadeiro mágico que está sempre parado. Olha só. Um bom bom de vida, né? Oh Paulo, desliga-me hoje. Desliga-me hoje. Desliga-me hoje. Desliga-me hoje. Desliga-me? Eu sou o mesmo a acreditar nesta mesa. Vem cá. Olha só. Como podem ver, isto não tem nada, correto? Prova-me, isto não tem nada. Os meus bracinhos, também não tem nada? Correto? Juntinha também. É para fazer mechinha. Ao mesmo tempo eu me renda-se. A quantidade de mercados que estão aqui. Não é aqui, é isso. Agora que mais vende sapatinhas, consegues morrer. Meus amigos, entras agora a maior magia. É para ti, vinha. É para ti, por exemplo, para eles. Eles não precisam ver, são as mesmas coisas de escola. Saberam isto, Matos? É fazer desaparecer um iome e aparecer um papótamo. Olhem só agora. Meus amigos e minhas amigas. Vou colocar este muncinho nesta mãozinha. Vamos fazer um apontagem. Vamos fazer um apontagem. Vamos fazer um apontagem. 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 Não, não, não! Coxa, que eu não tenho mais de risco de fuga! Não, não! Nos partes? Se que era o seu saco do mesmo, não? Eu não sei que quiser fazer isso. Porque na foto não me enganxava. Não, não sei.